Olá, tudo bem? Tudo jóia, meus queridos? É, hoje eu vou falar, um vídeo que eu vou fazer hoje, vou falar sobre proteção, sobre cuidados que a gente tem que tomar, certo? A gente tem que tomar cuidado até aí quando esse coronavírus ainda não acabou, tem que andar de focinha, né? Usar, eu falo focinheira porque a pessoa fala que é a máscara, a máscara só tampa a parte de botão, para mim é focinheira, a máscara tampa o rosto inteiro, máscara é carnaval? Então, vamos deixar de brincar, o negócio é sério, gente, eu estou falando é sério, eu estou brincando, mas não é brincadeira, tem que ter cuidado, tomar cuidado, hein? É, tomar cuidado sem nem brincadeira não, não pode brincar com saúde, a gente não quer experimentar esse negócio aí não, vou foar. Então, o negócio é, estou falando sobre isolamento de chave, para a ordem de saúde, aí ele usa a isolante, se eu falo para você ser seguro, se não é, aí ele usa o isolante, galera, certo? Aí o isolante isolando o corpo da chave, para poder usar ela, para não levar descarga elétrica, para evitar descarga elétrica, não é, mas para acidentar ele, no caso, no caso a gente mesmo, certo? Aqui. Aparentemente, é bom, certo? Aparentemente, mas eu acho que não fica bom, porque você vai usando a chave e ela vai batendo, vai batendo, quando você joga no canto, no canto bate, e acaba cortando essa fita aqui, aí a fita fosse uma parte da chave que eu vou usar da chave que eu vou ter, certo? Mas o cabo protege a mão, mas aqui a gente, dentro disso, a gente tem uma técnica de usar, mexer com a mão só, a unir com a parede, com a mão só de soltar, certo? Aí você vai tirar a peça da outra mão, então você não gosta, não trabalha colando a mão no fio, com a técnica que ele trabalha aí em tudo. Então, por exercista, o primeiro passo, alguns exercistas usam e fazem esse trabalho aqui, mas, na verdade, essa aqui que é a chave ideal, certo? Que já vem protegida, é de fato, a gente já compra ela assim, certo? A fenda também, tá vendo? Eu não vou falar para vocês, até quanto de caridade elétrica com a concentrada que ela aguenta, porque o que eu faço é só a instalação de casa, o que eu faço, a instalação 220, 110 e 330. Eu trabalho, a gente não mexe com algo que são um painel muito grande, porque o curso, o meu curso foi o instalador. Eu não terminei o curso, como o industrial ainda está trancado o Senai, se der tempo, a gente vai mexer para a gente passar mais conhecimento para vocês, certo? Mas os professores aí, que tem canal no YouTube aí, tem todas as dicas para vocês, certo? Passa tudo de ti, 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 ti. Então, é isso que eu quero falar para vocês sobre isolamento da chave, ó. Já existe, já. Comprei essa aqui, já faz um serviço, eu faço alguma outra elétrica. E esse que eu vou mostrar para vocês, esse aqui não é bom, ajuda, mas não é bom, porque a gente ainda vai. Só para fazer o alicate também vem da inspeção, certo? É, é, alicate baratinho. É, o alicate, o alicate, o alicate, tudo protegido, porque a gente não leva choque, certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês, se vocês gostaram aí, se for útil para vocês aí, inscreva no canal, no canal, dá um sininho e dá um like. Então, gente, aí, para você receber mais vídeo, toque no sininho, todos, aí vocês vão ficar recebendo vídeo aí da gente aí. Estamos aí, na luta. Passamos uma dica para vocês, certo? Escreva aí, comente aí, o comentário se eu me ajuda muito, tá bom? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser, estamos aí, batalhando para passar dica para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, fui. Um abraço para todos.